aqui. Bom, boa noite, bom dia ou boa tarde para vocês que estarão acompanhando esse Mastermind. Estamos aqui reunidos todas as segundas-feiras para trabalharmos o nosso Mastermind. Livro, documentário, da Bíblia, modelagem. Então, você que não conhece esse movimento, venha participar conosco. Venha transbordar, porque aqui só cresce. E assim, eu cumprimento o Tássio Bittencourt, nossa querida Clébia, e quem for entrando, seja muito bem-vindo. Vamos, então, começar com o boot, Clébia? Você? Você quer fazer o boot, Tássio, ou Clébia? Quem gosta de fazer o boot inicial? Tá. Então, Clébia, vamos falar, então, né? É o tempo que as pessoas vão entrando. Então, vamos. A ti nos demos graça, Senhor, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. E quando eu falo que sempre nos ouve, é porque tenho visto e experimentado de ti. Obrigada, Deus. Sou grata, sou grata, sou grata. Sou grata a ti, Senhor, por o dom gratuito da vida. Muito obrigada, Pai. Te agradeço, Senhor, por essas experiências tremendas que tenho vivido nestes últimos dias, neste mês de maio, Senhor. Muito obrigada. Te agradeço também, Senhor, por a vida de Tássio. Mais um membro, mais um general do reino, para estar conosco nesta caminhada, transbordando e aprendendo mais de ti. Senhor, muito obrigada, porque eu tenho visto e experimentado e o Senhor tem se revelado a nós com uma maestria tremenda. Sou grata a ti. Fica conosco. Nem só hoje, mas todos os nossos dias. Amém. Amém. Amém, amém. Boa noite, Érica. Seja bem-vinda, querida. Então, vamos começar com o livro, né, Clébia? Porque o livro... Se trabalharmos nesse livro, nós estaremos bem resolvidos em todas as situações. Muito bom. Verdade. Então, vamos lá, Pai. Você quer começar com o livro? Eu começo. O livro, nosso amigo perguntou qual é o livro, o livro que você gostaria que seus pais tivessem lido. Este livro, eu até escrevi aqui, peraí. Olha, está no outro livro, está na outra agenda. Mas esse livro vai falar do início da vida, lá da gestação até a vida adulta. E no primeiro capítulo, a autora do livro começa a relatar sobre os benefícios de comer chocolate na gestação, foi uma pesquisa que foi feita. E aí, ela começa a observar que as gestantes, 40% das gestantes que comiam chocolate tiveram, não tiveram pré-eclâmpsia, né? E aí, ela foi observar qual é a relação que existia entre o comer chocolate e o não comer chocolate, né? E aí, descobriu que os níveis de estresse iam diminuindo à medida que comiam chocolate, né? Outra pesquisa também, que as crianças, mais tarde, mais tarde, desculpa, mais tarde, as crianças sorriam mais. As crianças que as mães, que as gestantes, comiam chocolate, né? Então, tinha um nível maior, de serotonina. E aí, os riscos de ter filho... Ah, aí, lá também começou a relatar sobre os riscos de ter filhos com a normalidade, né? A normalidade. E a forma que a gestante se alimentava ia transformando o sentimento de medo, ia diminuindo. Por quê? O risco de ter um filho com a normalidade é... Toda gestante tem esse medo. E a gestante que cuidava bem da alimentação ia diminuindo esse medo, né? Ela ia... Ela passava a ter mais otimismo, a pensar mais positivo. Fala também sobre a história de difíceis... Por que a Cléber está gaguejando assim? Porque eu fiz um rascunho e eu passei a limpo em um ou outro caderno e deixei lá no meu trabalho. Mas aqui eu vou falar pra vocês. Aí, quando começou a observar a história difícil de cantar, deixem-me ver. Ela fala da questão do otimismo, que é algo necessário, que faz bem para a gestante e também vai bem para os filhos, né? Que vai influenciar diretamente nos seus pensamentos e... Os pensamentos da gestante. Que a forma que você pensar sobre o bebê vai refletir e influenciar em sua relação futura. Eu achei muito interessante porque eu comecei a fazer um paralelo com a minha vida. Comecei a comparar. Inevitável isso. Eu lembrava que quando eu estava já grávida, quando eu colocava a pochila em cima da minha barriga, eu estava cursando, eu estava estudando, e aí Abraão mexia muito. Aí eu falava assim, a relação de Abraão com o livro vai ser muito boa ou então vai ser ruim. Mas eu acredito que ele vai gostar de livros. E muito interessante que ele é um menino que gosta muito de livros. Lá também vai relatando sobre os dois tipos de pais, né? Que pais reguladores e os pais facilitadores. E ela fala o seguinte, que não tem o certo ou o errado. É só a forma de ser de cada um, né? Os pais reguladores é aquele pai que tem aquela rotina estabelecida, aquela rotina rígida. Já os pais facilitadores, eles funcionam melhor quando eles deixam o bebê ter a sua atividade no tempo dele, na hora dele. E aí é assim que eles funcionam, né? Esses dois tipos de pais. Ela falou, lá também fala, que o pai regulador, às vezes, pode ser facilitador. Pode ter essa intenção. Ele, de repente, pode não ficar rígido, ele pode ser um pouco maleável. Facilitaria a situação, o sentido não tem certo. Nos primeiros capítulos, ela referiu muito sobre essa questão dos pensamentos, dos reflexos que vai ter na vida do bebê. E tem uma parte lá que ela diz assim, que pensa em seu corpo como um lugar de aconchego para a criança. Que quando você pensa em um lugar de aconchego, um lugar seguro, você vai conseguir transmitir para essa criança uma segurança na sua primeira infância. através dos seus pensamentos, né? Você vai estar fazendo, tendo essa conexão com a criança. E isso é muito interessante. Porque foram baseados em pesquisas que foram feitas, né? E eu conheço uma equipe de mulheres que trabalham há 20 anos, há 30 anos, com crianças que foram rejeitadas, que os pais na gestação não planejaram, não queriam, né? E essas crianças, boa parte delas, o reflexo na vida, ainda na infância, foram reflexos muito no comportamento mesmo. Tiveram um reflexo muito atenuado, muito forte e bem característico de pessoas que foram rejeitadas, mesmo sendo acolhidas depois. na adoção, aí ainda teve esse processo difícil para mudar. E aí ela fala sobre isso, né? Que na gestação você pode passar para o seu filho, que o mundo vai ser um lugar seguro, começando por o mundo que é o seu útero, né? Ela fala também sobre o planejamento com flexibilidade em relação ao parto. Quando a mulher tem um planejamento, mas é flexível, ela sofre menos e ela passa menos sofrimento para essa criança. E eu já tive experiência de... Eu trabalhei no hospital e vi mulheres sofrendo muito quando chegava e não conseguia ter o parto normal. Então, para elas, era um sofrimento muito grande. E essa autora, ela relata no livro que essa criança sente também esse choque. Porque a forma que ela viria ao mundo, na perspectiva daquela mãe, foi diferente, foi modificada. Então, no livro, ela aconselha que as mães planejem, sim, mas que tenham um planejamento flexível, que dê possibilidade de ter outra forma de parto, né? E eu fiz isso porque o meu parto estava planejado para ser um parto normal, segundo o médico, o obstetra que me acompanhava. Mas, na hora, não teve, não foi parto normal, foi uma cesárea. Eu não tive possibilidade de ter normal. Só que o tempo todo, eu planejava, eu falava, não, se a cesárea acontecer, se o parto... Então, eu colocava as duas possibilidades. E ela fala isso, que é bom a mulher ter essa flexibilidade no seu planejamento, no planejamento em relação ao parto. Ela relata também que estudos nos mostram que os bebês que têm o contato com o corpo, né? Que o corpo chora, enquanto o outro... Ah, o bebê, que quando a mãe tem o bebê, que ela tem aquele contato com aquele bebê, esse bebê vai chorar apenas por 10 segundos. Mas o bebê, que a mãe não tem esse contato, aí ele chora por 30 segundos. Então, a forma de chegar ao mundo, para esse bebê, o acolhimento vai ser diferente, ele vai sentir mais. E tem também, eu falo também, pesquisas mostram que outras alterações em relação às cesáreas ou parto considerado normal, né? Pessoas, pode desenvolver pessoas amorosas, mas não o fato do parto em si, mas como foi o pós-parto. Se esse bebê foi trazido para perto dessa mãe ou se ele foi deixado. Então, isso vai fazer diferença na vida da criança. E ela diz também que o corpo fala para a criança a sua história, né? Para o bebê a sua história. Um exemplo, pensar que o bebê seria mais lindo. Toda mãe tem uma descarga de oxitocina muito grande. E aí é muito interessante, porque quando o filho da gente chega, você fala assim, Nossa, meu filho é lindo demais! E parece que o filho mais bonito da enfermaria é aquele filho, né? E aí ela fala o porquê disso, que é a descarga de oxitocina que a gente recebe, que é muito grande. E essa descarga de oxitocina é o que vai nos capacitar a amamentar durante a noite, por exemplo. Quando a criança acorda três horas da manhã, você dá a mamar ali com a maior felicidade que parece que nem está com sono. É por conta dessa oxitocina que é liberada. Essa descarga de amor, na verdade, ela fala no livro, né? É um hormônio com descarga de amor. E aí tem uma pergunta, como o seu bebê se sente? Imagine como estar em uma posição desconfortável. Ela fala assim, em relação ao parque, como é que o seu bebê se sente? Imagina aí uma situação bem desconfortável, que está tendo incômodo, ele está tendo uma contração ali, tentando todo o tempo expulsá-lo daquele ambiente. Imagina como ele se sente. Então, a forma que ele foi acolhido vai fazer toda a diferença, né? A forma que nós fomos acolhidos fez toda a diferença em nossas vidas. Ela fala sobre sinais de esgotamento, né? Em relação à família, para buscar ajuda. Porque tem toda essa descarga de oxitocina, tem todo esse hormônio que vem, que essa mulher recebe. Só que, com o passar dos dias, meses, fica muito cansativa. E essa mulher é que vai segurar essa barra, vai estar ali o tempo todo com essa criança. Ela fala da necessidade desse pai, dessa ajuda mútua em família. Fala para buscar ajuda de amigos, de familiares, né? Que podem fazer, quem puder perceber essa necessidade, buscar ajuda terapêutica, né? Buscar ajuda. E eu lembro que quando meu filho estava com dois anos, um ano e sete meses a dois anos, nós buscamos ajuda terapêutica mesmo. O meu esposo precisou de psicólogo, eu também precisei. Porque nós tínhamos 13 anos de casado. Então, pensa, chega um serzinho novo aqui. Você se sente muito esgotado. E aí, nesse livro, fala sobre isso, né? Esses sinais de esgotamento, eles são visíveis. Então, para quê? Para a pessoa estar ali atinada, estar, peraí, será que eu estou precisando de ajuda? Será que eu não estou dando conta só? É normal isso que eu estou vivendo? E aí, buscar ajuda, né? Ela falou também da... Os pensamentos sobre... Ah, tá. Pensamentos inclusos. No momento, teve um relato de uma mulher que ela não queria falar, mas ela compartilhou com a irmã dela. Que, às vezes, ela estava tão tensa que ela tinha desejo ou pensamentos dela atirando a criança fora, né? Ou jogando a criança fora. E aí, quando ela compartilhou com a irmã, a irmã foi e conversou com ela, disse que não, que aqueles pensamentos eram pensamentos intrusos e que era normal. E esses pensamentos são pensamentos que realmente existem e são visíveis. Parece que são reais e que, se a mulher perceber que está persistindo, pode ter um adoecimento ali por trás. Pode ter uma depressão pós-parto. Então, precisa estar atinada, observando. De repente, passa. É algo só do cansaço mesmo. Porque toda essa descarga de amor, de oxitocina, vai diminuindo. E aí, vem o cansaço. Então, com esse cansaço, essa mulher pode desenvolver uma depressão pós-parto. Que não era o caso da mulher que ela relatou. Que foram só pensamentos intrusos, né? Aí, ela disse assim, que, às vezes, em uma única sessão, você vai sentir um alívio. Só em compartilhar com alguém que tem mais experiência, você vai sentir alívio daqueles pensamentos, alívio de compreender aquele contexto que você está vivendo. Ela relatou também outro caso sobre uma criança, quando tinha quatro anos, e que ela percebeu muita carência e muita insegurança. Na verdade, foram filhos gêmeos, né? E quando o parto dela foi um parto, nesse caso, agora, foi um parto muito difícil. Uma das crianças teve alta e a outra ficou na UTI. E essa criança que ficou na UTI, ela precisou... Só um minuto, por favor. Desculpa. Então, é só dando as coordenadas aqui. Porque funciona assim. Então, o que aconteceu? Essa mulher teve gêmeos, um filho foi pra casa, teve alta, e o outro ficou. Ela ficou por um período, depois ela também foi pra casa. E aí, quando ela voltou, que essa criança teve alta, ela... O choque que ela teve foi tão grande que ela sentiu que ia perder aquele bebê. Então, no medo de perder o bebê, ela aproximou mais de um que estava corrigida em segurança. E é interessante que o outro, ela deixava que a babá cuidasse. E ela teve um distanciamento do outro. Não porque ela queria distanciar, mas porque ela achava que o outro precisava de mais cuidados. E a luta, na verdade, pela sobrevivência, né? E querendo proteger. E os pais fazem muito isso. Proteger o que aparente está mais fraco, fragilizado. E aí, o que aconteceu? Quando essa criança estava com quatro anos, ela percebeu uma carência muito grande dessa criança. Da criança que tinha tido alta e que estava bem. Começou bem. Aí, quando ela percebeu essa carência dessa criança, aí ela buscou ajuda. E começou a trabalhar, a tratar de uma forma diferente, né? A acolher mais aquela criança. Por conta daquele período que ela se sentiu faltosa. Ela disse também... Falou sobre a teoria do apego, né? Que são quatro fases interessantes para a gente identificar. A teoria do apego fala da história de vida dos filhos. Essa teoria tem o estilo do apego seguro. O estilo do apego seguro e ambivalente. E o estilo de apego afetivo. E o estilo de apego desdenhoso. E aí, ela fala sobre esses tipos de apego que cada pai pode desenvolver. Não tem um tipo certo. Não tem um que é correto. Mas cada um é único. E aí, eu não vou... Aí, ela diz assim, que para ter um estilo de apego seguro, vai depender da sua sensação de segurança quando beber. Ou seja, se o meu estilo é um estilo de apego seguro, se eu tenho um estilo de apego seguro para com o meu filho, está dependendo da minha relação com o bebê. Eu achei isso muito interessante, né? Eu já tinha estudado sobre isso. Como se no deserto você não ficou tão só, logo chegará o socorro. É como se naquele período de necessidade do bebê, você não tivesse ficado tão só. Você não precisasse chorar tanto para ser acolhido. E logo você tinha uma resposta. E aí, isso desenvolve um estilo de apego seguro. Eu só vou dar ênfase nesse apego. O apego seguro. Ela relata também sobre o motivo que o bebê já está pronto para entender ou desenvolver o seu estilo de apego. Permanência do objeto. A criança passa a desenvolver mais cedo ou mais tarde. E cada um vem no seu tempo. Ela fala sobre esse desenvolvimento e esse tipo de apego. Cada pessoa, cada criança vai desenvolver. E cada um no seu tempo. Tem pesquisadores, tem pessoas que falam sobre a fase dos oito meses, por exemplo. Aquela fase que a criança já joga um objeto e aí você vai e pega e dá para ele. Aí ele joga de novo, você pega. Isso aqui ela não fala no livro, mas nós já estudamos sobre isso. E o que acontece? Ela não fala que tem uma idade certa, oito meses ou um ano, não. Mas esta fase é a fase que a criança já começa a perceber. Bom, ele foi, mas ele voltou. O objeto vai e ele volta. Então, ele já começa a ter essa diferença de mundo. Tem algo lá que vai, mas que volta. Tem uma pessoa que vai trabalhar, mas que bem. Esse pai, essa mãe. E aí começa a desenvolver o tipo de teoria. Teoria do apego falado. Ela falou também sobre o bebê evitativo. É o que não recebe a atenção e se imagina como solitário. Aquele bebê que, principalmente os pais, os nossos pais, eles tinham, faziam muito isso. Eu já ouvi pais falarem que a criança precisa chorar mesmo. O bebê tem que chorar para fortalecer o pulmão. Era essa a fala usada, né? Então, esse bebê, que era deixado lá no berço, que deixado de chorar mesmo, para até pegar no sono, ela fala que esse bebê passa a ser um bebê evitativo. É um bebê que ele não recebeu a atenção e ele não se imagina, assim, ele fica muito solitário. E aí ele desenvolve o apego desdenhoso. Eu falei que eu não ia falar sobre, né? Este, o choro coesivo, né? É essencial para a sobrevivência. Ela fala sobre essa necessidade de chorar para obter uma resposta. Esse bebê que desenvolve esse tipo de apego desdenhoso, ele é um bebê que ele chora, mas ele sabe que ele não vai ter resposta. Ele chora, mas ele sabe que ele não vai ser ouvido. E aí ele passa a ficar mais no mundinho dele, né? Desejos e necessidades são a mesma coisa para o bebê, né? Por tudo ele vai chorar. Ele não sabe o que ele necessita e ele não sabe o que ele está desejando. De repente, ele está necessitando de alimentar. E ele não sabe também se ele está precisando da presença da mãe. Só de carinho. Então, ela fala dessas dificuldades que o bebê tem e que nós, como mães, passamos a ter também, porque, de repente, você não sabe se o bebê está chorando por um motivo ou por outro. Mas aí eles vão desenvolvendo o seu estilo próprio. Harmônico. Falou dos bebês harmoniosos, né? O bebê pode não ser o único. Ela falou também sobre a gestante... Que chorou... Ah, eu já falei. Uma gestante que o esposo deixou no segundo mês de vida. Ela falou sobre esse exemplo. E essa mulher criou essa criança só. E esse bebê viveu a rejeição desse pai e ela teve que ficar... Endurecer para cuidar dessa criança como pai e como mãe. Então, essa criança sentiu muita rejeição. E aí ela conta a experiência que ratos e moscas... Foi feita uma pesquisa que ratos e moscas também têm a dificuldade de sentir pertencente. Aí ela contou sobre essa experiência dessa criança que no seu segundo mês de vida foi abandonada pelo pai e que tinha essa dificuldade de sentir pertencente. E aí ela contou, falou sobre a experiência que foi feita sobre uma pesquisa que ratos e moscas também têm essa dificuldade de sentir pertencente a um grupo. Um exemplo. Se saiu de um grupo, de um lugar, e ele vai para outro, eles fizeram a pesquisa assim, pegaram ratos de um local e colocou em outro e eles tinham dificuldade de sentir pertencente, de ficar ali com aquele grupo. A mesma coisa que sentiu a criança. Tinha dificuldade quando chegou na escola, tinha aquela dificuldade de aproximar. E aí a justificativa que deu sobre essa pesquisa é que foi por conta da rejeição. Ela falou da transição do útero para o exterior, eu já falei. Ela falou também sobre o exercício para observar os padrões de comportamento. sobre um dia, fobia em ação. Você consegue ouvir algo que pensa, que já sabe como você sente. Ela diz assim, a fobia em ação. Como é que você sente quando você consegue ouvir algo que pensa que já sabe? Às vezes você ouve algo e parece que você já sabe aquilo. Aí ela diz assim, como é que você sente? Então é bom você estar fazendo essa interrogação e procurando externar essa resposta, escrever, coloca lá no papel. Porque quando você faz isso, você vai ter possibilidade mais tarde de ser mais assertiva na educação dos seus filhos. se não reagirmos quando o nosso bebê tenta estressar, ele pode se sentir como um abandono. Foi o que eu acabei de falar. Ela fala também da admiração. Deixando a filha, estava observando algo, ela parou para admirar. Escutava a filha sem falar por cima e me fez sentir isso. Ela fala sobre a admiração. que a filha, sem falar, mas estava externando, né? Como admirando. E ela ficou sentindo mais segura diante daquela situação de deixar a filha em um determinado, na creche, se eu não estou enganada. Aí já foram as fases, né? Que a criança, ao passo que foi crescendo. Ela teve uma observação que eu coloquei aqui. Você pensar em um restaurante com uma amiga que só fica em um celular. Ah, tá. Eles serão privados da sua amizade. Cria um vazio dentro dela. Aqui ela relata sobre o fato de pais, né? Mães, principalmente, de estar com... Mas de estar ali com o celular. E essa criança sentir... Querer ser admirada, querer ser observada, mas ela não recebe isso da mãe. Aí ela fala, imagina você nessa situação. Imagina que você vai em um restaurante com uma amiga. E aí, quando chegar lá, você pega um celular. Como é que você irá sentir? Aí ela traz essa reflexão para o nosso mundo, para a gente estar observando como é que você tem feito com o seu filho, né? Às vezes, também você espera que ele não faça. Mas você está fazendo. Você está com o comportamento que ele está espelhando ali, né? Ela colocou uma situação em que não conseguia entender. A filha... A filha... Ela deixou a filha na escola e ela chegou atrasada para pegar essa criança. E quando ela pegou a criança, a criança estava muito irritada. E aí ela foi tentando contornar, teve que passar a pegar... E acabou esquecendo as compras do jantar na porta da creche. E quando chegou na casa, ela muito nervosa, precisou voltar, e a creche já estava fechada. e a menina, quando chegou, que ela foi conversar com o esposo, aí ele disse assim para ela... Ela atrasou meia hora. Aí ele disse assim para ela, imagina aí, como é que ela se sentiu? Imagina como é que ela estava se sentindo naquele momento? O porquê que ela reagiu dessa forma? Aí ela dá a dica para que a gente escreva como é que essa criança não consegue ainda externar se ela está em uma fase de três, quatro anos, cinco, que ainda não sabe explicar a situação e está apresentando birra, escreva como é que ela poderia estar sentindo, como é, se fosse você, como você se sentiria? e isso vai ajudar você a compreender melhor essa criança. E ela foi passando das fases, né? Eu anotei aqui sobre, já no início da adolescência, que os adolescentes precisam ser ouvidos. E eles procuram lembrar como você... e eles procuram ser ouvidos por os pais. E muitas vezes tem pais que relatam ah, você está querendo chamar minha atenção. Mas ela diz assim, quem recebe atenção não vai querer chamar a atenção. Mas quem está querendo chamar a sua atenção de repente é porque não está tendo a atenção devida da forma que ele gostaria, né? E aí, ela fala sobre isso, que precisa sim dessa atenção, desse ouvido diferenciado, de ouvir sem julgamento, ouvir, lembrando como foi, como você se comportou nessa fase, como foi seu comportamento na adolescência. Ela contou a experiência de duas adolescentes, né? Que teve a experiência lá com o cigarro, quando ela chegou que estava com cheiro de cigarro, de fumaça. E ela ficou muito irritada, muito nervosa com a colega da sua, da filha dela. só que depois o esposo também se posicionou, né? Não, não é a culpada, não é a outra só. E ela traz muito essa reflexão na adolescência que os pais têm muito essa tendência de levar o problema para o outro, culpar o outro. Ah, meu filho está fazendo isso, está com esse comportamento por causa das amizades, são as pessoas, né? E é o comportamento dele que quando tem essa aceitação e essa compreensão, né? Sem julgamento, mas tentando acolher esse adolescente e aí ao invés de você construir muros, você vai estar construindo ponte, você vai ter mais acesso a esse adolescente na fase adulta, né? Quando chegar na fase adulta, ou até mesmo na adolescência, né? Ela colocou que adolescentes querem formar novas tribos, né? E ser pertencentes a elas. E o que nós, como pais, precisamos compreender é que nós precisamos ser otimistas em relação a esse adolescente que se eu dei, se teve princípios, é apenas uma fase. E ele vai se sentir pertencente a essa tribo, mas vai passar também essa fase. Daqui a pouco chega a fase adulta e é a fase que vem de maior aproximação, né? Volta essa aproximação aos pais, volta esse carinho, volta esse cuidado. E eu encontrei aqui algo que os adolescentes precisam de compreensão para encontrar o seu caminho, não o meu caminho, né? Não é o caminho dos pais, mas o seu caminho. E essa compreensão vai indiretamente, os pais estarão ali dando esse suporte e dando esse direcionamento, colocando esses limites, impondo esses limites. Ela fala o tempo todo sobre esses limites que precisam ser impostos, serem colocados. E quando chega na adolescência, ela dá até um exemplo assim. imagina que o seu adolescente, que o seu filho seja um hóspede de hotel. E quando chegar, você vai colocar limites para ele. E aí ela dá essa dica, coloca limites. Olha, mochilas aqui na sala eu não aceito. Olha, prato aqui não. Coloca os limites, coloca os seus pontos, sem brigas, né? E ela fala assim, para a gente nunca descrever alguém como mal, né? Que precisamos ajudar essa pessoa, esse indivíduo, a significar, validar, a ser um indivíduo validado na sociedade, como pessoa, né? Entender que ele é capaz de realizar a tarefa. ou seja, quando você valida um adolescente, você não vai fazer por ele, mas você vai entender que ele é capaz de fazer. E você vai validá-lo, vai dar para ele esse suporte, não, você é capaz, vamos, faça. E no final, ela deixa algumas dicas no mundo atual que a gente precisa estar tendo diálogo, tendo acesso a esse adolescente sobre o sexo, sobre as drogas, sobre o bullying, pornografia, drogas, e as facilidades que hoje a mídia tem oferecido. Então, são assuntos, são pautas que precisam ser trabalhadas em família, precisa ter esse diálogo, precisa ter essa conversa com os nossos filhos. Isso é algo muito importante. E tem esse risco também de chegar na adolescência e você falar, não, ele já sabe tudo isso, ele já sabe. E deixar de pontuar, deixar de conversar. Na verdade, o que aconteceu, pode ter sido, porque no início dessa adolescência foi construído um muro, e aí, mas esse muro pode sim ser derrubado e há os povos ganhando de volta essa confiança. Aí, no final, eu coloquei assim, na esperança de... foi o... E uma mãe, ela tem a esperança de compreender melhor o filho dela, ela pegou o diário, né, foi o... E o livro. Isso foi lá em meados dos anos 50, se eu não me engano. E isso causou muito uma frustração diante do que ela havia escrito. E eu conversando com uma mãe, ela falou, o relatou para mim a mesma dificuldade, ela falou, eu acompanhei até um determinado momento, mas eu comecei a ficar frustrada diante do que ele estava escrevendo. E... Então, se faz necessário nós entendermos que eles estão escrevendo a história de vida deles, e aí precisa ter esse respeito. É claro que com sabedoria os pais que têm sabedoria e ao longo da vida foi construindo esse acesso a esse filho, ele vai estar ali pontuando, ele está presente ali, né, trabalhando esses temas que foram muito pertinentes na vida do adolescente, para que ele se torne um indivíduo saudável. No final, eu deixo a dica para vocês que ainda não leram, ou se vocês leram, eu vou fazer isso de novo. no finalzinho tem uns tópicos muito interessantes, são dicas que ela deixa e que eu só anotei os seis que dizem assim, as crianças se comportam como você se comporta com ele. E imagina que o seu filho fosse um que o Lina já disse, né, e que nós devemos impor limites, colocando as regras da casa. então foi essa a minha participação. Lá no final tem seis dicas, eu até anotei, mas não está nesse caderno, então faça a leitura ou ouça que vocês vão ter muito províncio, eu vou ouvir de novo, porque são dicas valiosíssimas. E aí lá no final, já do livro, fala sobre o fim, né, vai chegando até a fase da avó, da competição que às vezes começa na fase adulta, né, dos avós quererem competir. E às vezes eu observo esse comportamento, você vai relatar algo do filho e aí a avó vem e se posiciona, ah, mas e aí aconteceu isso e isso, ah, eu fiz isso e algo. E coloca outros acontecimentos, ela fala que isso é natural, é normal, é do ciclo da vida, né, nós nascemos precisando desse apoio, e aí vai chegando em outra fase que a gente vai precisar também dessa validação do outro. E é isso. Foi essa a minha participação, viu, Lilânia? Parabéns, Kleber, trouxe aí o livro todo pra gente e esse olhar da psicologia é muito importante porque o livro que vocês estão, acho que todos leram, quem tá aqui, ele trabalha sobre as emoções, né, como lidar com as emoções que Kleber trouxe com muita propriedade. E aí nós que estamos aqui grandinhos, adultos, olhamos para os pais e culpabilizamos eles. Quem é que nunca fez isso? Critica o pai ou a mãe. E aí a gente para perceber um pouquinho, o autor nos convida a fazer essa reflexão, olhar para este pai, olhar para esta mãe e entender qual é o legado deles, o que eles nos ensinam, qual é o reformular, o que nós estamos reformulando desse elo de ligação dos pais. Então, ela fala, traz como reflexão, como proposta, para analisar o que é que está acontecendo com a minha vida, né, e as minhas decisões de hoje, elas estão sendo pautadas em quais códigos genéticos. Então, a gente percebe que muitas vezes nós estamos aí com comportamentos sendo repetitivos, mas não paramos para analisar, né, de onde é que vem, o porquê que eu estou reproduzindo o comportamento dos nossos pais, que muitas vezes também, né, na barca da inconsciência. A gente não tem consciência muitas vezes dos nossos comportamentos, aí nós temos o grupo, o terapeuta, a psicóloga, para isso, não, Glediane, para nos ajudar a entender os nossos comportamentos, esses gatilhos emocionais que nós vamos tendo, ela traz como reflexão para a gente nomear os sentimentos, e nós não fazemos isso, eu só fui me dar conta de entender meus sentimentos na fase adulta, madura, e que eu pude perceber que a cada sentimento que eu estava tendo era originado de um pensamento, e este pensamento gerava um sentimento, e o sentimento, meus queridos, vinha à ação. Então, hoje eu entendo os comportamentos, né, quando eu estou consciente, que quando eu não estou nessa luz da consciência, eu repito comportamentos e não me dou conta. então ela traz muita coisa bacana, traz a questão, exercícios, é um livro que tem muito exercício, fiz alguns, pude reviver algumas experiências que eu estava tendo de comportamento, traz a questão da gente reparar, não é, Klebe, os erros, então a gente precisa ter esse cuidado de ir no ambiente familiar onde mais a gente comete erros, equívocos, é onde mais tem conflitos, paciência com os nossos pais, ou cônjuge, ou os irmãos, os filhos, para quem tem filho. por que nós não estamos tendo paciência com a nossa família? Então, ela traz essa reflexão para a gente de romper os padrões velhos, mas, sobretudo, reparar. quem é que pede desculpas aqui ao ente querido que está em casa? Quem é que para assumir o erro? Olha, eu errei aqui ontem, desculpa, me expressei mal. Então, isso é reparar, que a gente fica muitas vezes, comete um comportamento devido, mas não faz essa reparação com nossos egos. Traz outras reflexões sobre, Klebe, eu trouxe aí, como falar com nós, né? as nossas vozes interiores, esses críticos que a gente fica escutando, dá muito ouvido para ele, traz como já compartilhar histórias de vida, compartilhar histórias de vida, Liliane, para ele também, para estar compartilhando, né? Exatamente. E aí, Iglesias, até me lembrei de você, quando você estava lendo o livro, quando essas conversas, eu vou passar para você agora, não vou estender muito o livro, não, porque tem muita coisa bacana. Sobre a questão, Glade, da gente, nas famílias, quando tem família conflituosa, como é que nós agimos? Adulto conflituoso. quem tem naquela família, que evita discutir conflitos, que vai guardando, ele se torna adulto que foge dos problemas. E a gente fala muito sobre isso nos processos de terapia. Manipulado, então, quem crescer em um ambiente manipulado, ele sente-se, muitas vezes, ou ele é manipulado, manipulador, ou ele se desconfortar, vai fugindo. Então, a gente precisa olhar para nossos comportamentos. Traz também como reflexão, e eu vou passar para vocês, queridos, a questão dos problemas. Nós precisamos aprender lidar com os problemas. Problema, ação. Quando eu percebo, assim, a cada problema que eu tenho e começar a elencar ação para resolver e fazer umas caixinhas de... gráfico mesmo, para cada problema é uma ação para resolver. Quando a gente faz essa clareza, é mais fácil administrar as nossas emoções e sentimentos. E traz, justamente, a questão de validar o sentimento dos filhos. Para quem tem filho, eles sabem. Quantas vezes nós estamos bloqueados dos adultos porque lá na infância nossos pais, que também não tinham essa consciência, nos bloquearam. E mandar calar a boca, não conversar com estranhos. E nós vamos crescendo com comportamentos aí e não damos conta de onde é que vem. E é isso, queridos. Eu não vou... Tem muita coisa bacana que eu vou dizer para vocês aí sobre a validação dos sentimentos. Quem quer compartilhar mais? Passa a bola, passa o terapeuta do grupo, nossos queridos pais, quem é pai aí, mãe, quem é filho. que é um livro muito bom, por sinal. Eu gostei que Kleber fez um resumo do livro aí, foi maravilhoso, porque eu não li o livro não, vou ler ainda. Mas quando eu leio, já vou ter uma noção sobre o que é que diz, achei muito importante. Mas tinha outras leituras para fazer, essa semana eu não fiz do livro não. Tá, tranquilo. Os colegas fizeram um apanhado. Tem muita coisa bacana, Kleber explicou muito bem aí. Mas tem muita coisa aí que precisam. Ele é muito extenso, muito longo, né? Tem muita coisa que aí foi só... uma... Então, é... Ô, Leide, os colegas, quem é mãe aí, eu não vou... É que vocês... Depois você lê, o Leide, que é muito bom. Ele fala muito, muito, ela, na verdade, sobre a questão da gente acolher nossos filhos, né? Então, às vezes, nós estamos com tanta pressa para resolver nossos cobrinhos, nosso trabalho, nossa vida, e aí a criança está lá chorando e aí, enfim, a gente com pressa, engole o choro ou não dá importância para aquele comportamento. E aí, olha o problema que nós vamos causar nessa criança. Ele vai aprendendo, vai crescendo o quê? Falar de suas angústias, de suas dores, não é legal. Por isso que nós adultos temos comportamentos, às vezes, de não falar o que a gente sente. Ah, é vergonhoso falar o que eu sinto. ou, então, foge da realidade. Pode ser certeza que foi lá na infância com nossos pais, eles não fizeram esse acolhimento, essa validação. Então, cabe a gente refletir ainda há tempo quem tem filhos aí. Quem não tem filhos com os colegas de trabalho, com quem está liderando também empresas, às vezes, nós cometemos erros como liderança, professores, quando a gente não dá essa validação para a nossa equipe, a gente não escuta. a gente não busca saber a origem daqueles comportamentos, porque é mais fácil julgar, é mais fácil desligar o colaborador. Então, a gente precisa olhar para esse indivíduo e entender o que está por trás desse comportamento, o que é a crença que ele carrega. E aí, nos faz pensar mais. Então, é um livro muito bom. Eu sou suspeita por lá, porque ele é muito bom, não é, Kleber? Tem muita coisa bacana, não quero ficar cansativo. Deixa eu pegar aqui mais uns códigos que eu não tenho em caderno aqui. Ô, Nirlânia. Deixa eu ver aqui. Fábio, quer fazer comentário? Érica, Verena. Nirlânia, inclusive... Deixa eu pegar. Deixa eu abrir aqui. Inclusive, um dos maiores bloqueadores são os pais dos professores, não é? Mas alguém mais vai falar de foto sobre o livro? Érica está falando, Nirlânia. Acredito que você não está ouvindo ela. Érica está falando. Eu anotei aqui. Deixa eu ver aqui. Ela não está ouvindo. Acho que ela não está ouvindo ninguém. Mas é isso. É a questão. Vou deixar para vocês lerem depois. Nirlânia. Está ouvindo, Nirlânia. sobre os comportamentos mesmo. Então, o comportamento de adulto hoje é uma criança que não foi curada, que não foi bem tratada. Para resumir o livro. Eu não estou ouvindo vocês? Está não. Vocês estão falando? Érica está falando. Não escutei ninguém. Vou para o YouTube. Espera aí que eu vou para o YouTube. Fala. Eu estava falando assim, inclusive, um dos maiores bloqueadores das crianças são os pais e os professores, porque são as pessoas que as crianças têm mais proximidade, que têm afeto e aí acaba querendo ajudar, realmente não ter nesse olhar. Por isso que é importante a gente ficar atento, porque às vezes você tem uma pessoa que às vezes você pensa que está ali ajudando. Por exemplo, a depender da babá que você tem para o seu filho, às vezes ela está criando um problema para o seu filho no futuro, ao invés de estar ajudando a cuidar dele. E aí, né? um na sala, né? Sempre a gente via um ou outro cochichando atrás de algum móvel da casa. Assim, atrás de uma porta, pelo lado de fora, na beira da janela. A gente não entendia aquele movimento. Mas... isso, isso, isso. Aí, depois, um pouquinho mais tarde, a gente foi entender, eles eram repreendidos e depois, quando os pais acabaram morrendo ou ficando idosos, fica uma família sem representatividade, sem expressão, porque, assim, aquelas crianças, elas foram repreendidas e elas não conseguiram ter o mesmo posicionamento que os pais tinham, a mesma representatividade naquela... naquele município, naquela localidade. Eu estou falando da minha zona rural. Eles foram ignorados, né? Hã? Eles foram ignorados, né? Isso. Era um povo que, assim, até os pais, os pais deles, os avós e tal, eram pessoas respeitadas. E, a partir deles, que os avós e os pais repreenderam eles demais, eles passaram a ser pessoas insignificantes, um pouco irrelevante. O povo não dava muita... Por quê? O avô, o pai, acabou repreendendo eles de tal forma que eles não conseguiram viver a vida, né? Que mereciam, que tinham que ser, ou até que continuar a história dos pais. Eu estou falando da minha região que eu consegui ver isso numa família lá. Aí, a gente... Eles não conseguiram continuar com o legado daquela família. Acabou uma família sem expressão nenhuma e as pessoas acabam, somem, não sei o que que acontece. E, assim, a gente vê muita ligação aqui, Clébia, do livro com o filme, né? Porque o filme também, ele fala muito da questão da psicologia, né? Da... das emoções e tal. Eu vi pouca coisa sobre o filme. Né? Eu não conseguia... O Blaine vai falar do filme agora. Né, Liliane? Fala. Tem ligação. O livro com o filme tem ligação, sim. Será que a Liliane está ouvida agora? Liliane está. Está falando que ela já bloqueou muita gente. Ô, Liliane, eu também já, viu? Eu não estou ligada. Me escuta. Será que a Liliane está ouvida agora? Vocês me escutam agora? Aí... Falando que ela acabou criando muita gente. Ô, Liliane, eu estou ligada. Ô, queridos, falando... Essa questão do que o Fábio trouxe... Estou ouvindo. Você me escuta agora? Aí... Ô, Cleb, e demais colegas, a gente não tem essa clareza. Por isso que a gente não pode se culpar, né, Érica? Mas, geralmente, muitos equívocos enquanto líder. Eu não entendia o que acontecia com os comportamentos, como eu também não conseguia entender os meus comportamentos. Então, tinha época, meus queridos, compartilhando com vocês um pouco do case aqui, que os meus colegas de trabalho não sabiam quem queria encontrar. Porque as minhas emoções, elas oscilavam. Então, é isso que é importante, como o Fábio trouxe. Essa psicologia das emoções. Eu compreender as minhas emoções. E aí, eu vou compreender que meus pais também erram e que eu não preciso repetir os meus comportamentos para amá-los, honrá-los. Eu ouro meu pai e minha mãe deixando eles serem do jeito que ele ou ela quer ser. Conforme eles consideram, respeitando essas crenças. Mas, aí vem o filme, Fábio, eu decido fazer diferente. Então, passo para vocês, queridos, quem assistiu o filme, é um filme divertido, mas com muito conteúdo rico, que se eu tivesse a sala de aula hoje para criança, eu colocaria, porque ele traz muito ensinamento. Eu passo para os colegas compartilharem as suas impressões com relação ao filme. Eu vou passar os códigos aqui que eu peguei do filme e aí vocês vão compartilhando os que vocês pegaram. Primeiro, que honrar é um mandamento, honrar é um dever de todos os filhos. A honra é um princípio que não deve ser ignorado por nenhum dos filhos. Outro, uma coisa que é interessante do filme é que, geralmente, você aprende muito mais com os seus colegas na escola do que com os professores. Por isso que é importante ver com quem os seus filhos estão, nossos filhos estão caminhando ou andando, porque geralmente eles aprendem muito mais com eles do que verdadeiramente com os professores da escola. É interessante que mostra que todo adolescente tem aquele primeiro amor, né? No filme mostra muito isso. A predisposição da adolescente de ter aquele amor platônico, assim, que parece que vai tirar o fôlego, e as coisas de adolescentes. Chegou na adolescência, são muitas coisas que os adolescentes passam, e é interessante frisar que o evento, todo evento que for de alto impacto emocional, vai gerar sérios bloqueios na vida do adolescente, principalmente do adolescente, porque essa fase são a fase que os hormônios estão em picos, né? Então, tudo é muito devastador para eles. Interessante o que fala no filme também, as lições que a gente tira sobre as mães, sobre a mãe ali que quer resolver os problemas dos filhos, né? E aí acaba colocando nos... Essa mãe acabou colocando naquela filha, a crença de incapacidade, que ela não era capaz de resolver, que a mãe que tinha que resolver tudo para ela, né? Tudo que era mãe, e sem contar também a superproteção, né? A superproteção prejudica os filhos. Às vezes a gente, como pais, a gente quer proteger, né? Se a gente pudesse, a gente livrava de todo o mal. Tivéssemos uma varinha assim para dizer assim, vou livrar de todo o mal, seria maravilhoso. Entretanto, faz parte da caminhada, né? Dos nossos filhos, os erros, os acertos. E aí a gente tem que permitir muitas coisas que eles resolvam, que eles se sintam capazes. E no filme, uma coisa que eu achei importante é que de, assim, de uma hora para outra, tudo pode mudar, né? Tudo pode mudar. E o que aconteceu no filme ali foi isso, que ela tinha aquele padrão ali de fazer tudo que a mãe e ela acreditava que ela gostava daquilo, que ela gostava de ser daquela forma, de viver conforme o padrão que a mãe dela achava que era o correto ali para ela fazer dentro ali daquele ritual, que ela não tinha uma vida fora dali, ela era só aquilo ali, ia para a escola e tinha que voltar o tempo todo para cumprir aquilo ali, aqueles rituais ali que a mãe acreditava que ela tinha que fazer. E aí a gente vê, assim, que muitas vezes a gente coloca muito nos filhos o padrão de vida nosso, que os filhos têm que pensar da mesma forma, têm que seguir da mesma forma, têm que... Às vezes até tem pais que querem que os filhos pensem da mesma forma e não vai pensar de jeito nenhum e aí acaba tendo aquele choque, né? E eu costumo dizer que a gente nunca conhece os nossos filhos, a gente só conhece os... Se a gente... Só vamos conhecer os nossos filhos se a gente de certa forma sairmos, deixarmos eles saírem da porta para fora sem o nosso acompanhamento e ver quais são realmente os comportamentos deles sem a gente. Porque quando está com a gente geralmente é um comportamento, mas fora da gente é outro comportamento. É tanto que tem pais que eu já cuidei muito de criança quando eu era adolescente e era muito interessante que a gente está... Eu passava o dia todo com a criança, mas quando o pai chegava o comportamento daquela criança era totalmente contrário daquilo que tinha passado o dia todo comigo. E a criança fazia nem acontecia e aí a gente fala assim, mas é interessante porque quando está comigo a criança comporta-se dessa forma, mas quando está com... Quando chega e quando você chega se comporta de outro. Muitos pais não acreditavam que achavam que o filho era daquela forma mesmo. Outro código que eu achei interessante é que quando você despertar a sua identidade as pessoas vão querer sempre... Vão sempre querer você por perto. Que quando ela realmente revelou sua verdadeira identidade ela avançou muito mais na escola no sentido de fazer de interagir com o mundo quando ela ativou a verdadeira identidade dela. E uma coisa que não deve ser feita é que a gente guarda segredos e no filme a mãe guardava um segredo e super protegia aquela filha para... Por conta daquele momento daquele segredo ali e quando ela veio descobrir aquilo ali talvez se ela tivesse falado antes preparado antes que na verdade aquele segredo foi ativado pela ira dela e está na situação que ela já não está sendo sufocada. Está sendo sufocada e muitas vezes você vai suportando certas situações vai sendo sufocado 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 que de repente você põe para fora realmente quantas vezes a gente não é sufocado tanto em uma situação você vai sendo tão sugado e sufocado uma situação que de repente parece que é um monstro realmente que sai de dentro de você e você se transforma mas que na realidade na realidade nós todos nós temos esse monstro dentro de nós essa é a verdade só que nós temos que ter o autocontrole e domá-lo né domá-lo então quando a gente aprende a governar se governar tudo transforma né a nossa volta e as coisas os códigos que eu peguei do filme também foi o trabalho ali em equipe daquelas um trabalho em equipe entre todos que conseguiram resolver a questão porque se não tivesse aquela equipe toda trabalhando não teria sido resolvido aquilo ali e outra coisa importante é a questão da interpretação que a filha teve da avó a mãe teve da avó e criou aquela barreira né aquela barreira entre a a mãe e a avó e a filha estava cometendo o mesmo comportamento com a mãe estava cometendo o mesmo comportamento com a filha a gente vê que os comportamentos vão se repetindo você vai repetindo um padrão que muitas vezes não é não é seu e independente de qualquer coisa cada pessoa tem seu livre-arbítrio né tem 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 sua liberdade de ser quem você quer ser nós não podemos reprimir 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 o outro reprimir os nossos filhos não reprimir as emoções né não reprimir aquilo que você está sentindo eu costumo falar dê nome ao que você está sentindo põe pra fora o que você está sentindo porque muitas vezes a gente a vida toda reprimida como disseram engole o choro né não fala não não você não tem não tem razão né você nem nem argumentou aquilo que você estava pensando mas você já está errado não tem você calado não é errado você calado você já está errado porque você está eu que estou falando então você que me ouve não é eu que tenho que te ouvir né você que me ouve então durante toda a vida são muitas muitas situações que vão sufocando que vão sufocando vão sufocando as emoções e sair perdendo a paz perdendo a paz interior e melhor do que tentar melhor do que nós tentarmos controlar o outro ou controlar os nossos filhos é ter confiança neles né dar confiança porque às vezes nós só sabemos que eles realmente serão cientes da liberdade eu ouvi uma frase uma vez pra eu ouvi uma frase uma vez de um senhor que ele dizia assim se você quiser conhecer o ser humano você dê poder a ele dá poder esse ser humano que você vai saber quem realmente ele é se você não der poder nenhum a ele você nunca vai entender nunca vai saber quem é ele e eu aprendi isso e fui assim modelando e olhando algumas coisas que aconteciam à minha volta e vi que realmente nós revelamos aquilo que nós temos tanto de bom quanto ruim dentro de nós quando nós temos realmente um certo poder nas nossas mãos poder de escolha liberdade quando você tem uma certa liberdade o poder é que você revela é que flui sai de dentro de você automaticamente aquilo que tem na sua essência não tem como esconder o poder realmente revela então ao invés de controlar é começar dar aquelas pitadas de confiança né pitadas de confiança para que a gente vá conhecendo qual o padrão de pensamento de comportamento que aquela pessoa que aquele filho tem quando a gente dá essa liberdade para ele e é que as pessoas também tem quando a gente dá liberdade para elas e se aplica também a pessoas todas essas coisas se aplicam também a pessoas que às vezes a gente no convívio que a gente está né que a gente está convivendo com as pessoas nós escondemos muitas coisas e nós também queremos controlar o ambiente queremos controlar as pessoas e assim suportando as emoções daquelas pessoas e por trás as pessoas falam né cria aquele burburio por trás na frente da pessoa se mostra uma coisa mas por trás repudia o comportamento do controlador é sempre assim e as emoções são para ser sentidas e canalizadas a gente tem que saber canalizar as emoções os filhos ficam irritados mesmo principalmente quando a gente diz não os filhos não lidam bem com não eu tenho uns aqui mesmo que acho que são todos né quando a gente diz não eles têm uma dificuldade muito grande em aceitar o não mas o mais importante é fazer eles entenderem o porquê do não porque eu vi a minha vida toda meu pai dizem assim não não e acabou não não e acabou mas eu sempre fui questionadora eu questionava muito não não por quê mas por quê por que tem que ser assim por que eu não posso por que então e geralmente não não é para você questionar o problema é que você fica questionando tudo sabe e eles querem questionar mesmo e a gente precisa dar a explicação válida para aquilo ali tem que ter tem que ter argumentos que realmente façam eles entenderem o porquê do não e não simplesmente deu não e a gente abraçar quem a gente realmente é né que ali foi aquele final do filme ali ela se abraçou ali naquele no sentido de de realmente quem eu sou ter aquele autocontrole o controle emocional de usar aquela fera para o bem né usar essa fera interior que a gente tem muitas vezes que quer botar fogo no mundo mas que a gente use para o bem e não para o mal e ela acolheu ela da forma que ela era e a gente tem que se acolher também da forma que a gente é eu passo para os colegas para passar seus códigos aí que vocês acharam do filme eu achei muito bom o filme maravilhoso alguém mais? já assistiu o filme? bom Clébia tem um comentário sobre o filme Clébia? não? tá queridos vamos então passar para a modelagem que mulher retada essa Thalita Pereira quem conheceu o trabalho dela da pastora eu não conheci essa mulher me conheci agora fiquei encantada com a força dela assim nordestino já é retado eu sou fã nordestino de retada somos retados mesmo e a fala forte puxada eu anotei com os códigos e assim como na semana passada a gente não falou passou batida as mães eu não sei se vocês fizeram isso modelar essas mães de vocês quais foram os códigos eu fui fazer a minha atividade com a minha mãe e eu vi que eu tinha peguei muitos códigos dela e eu modelei muito minha mãe mas deixo para vocês aí Verena conheceu pessoalmente Thalita Pereira que bom Vel então você pode falar para a gente Vel sobre essa pastora retada boa noite a todos na verdade essa semana eu fui bem corrida eu não consegui fazer as tarefas mas Thalita ela esteve aqui na igreja e ela deu testemunho dela e que mulher retada mesmo ela onde ela passa ela transmite uma alegria assim contagiante e nesse dia ela estava grávida da terceira filha e ela contou o depoimento dela sobre a primeira gestação vocês chegaram a conhecer vocês viram como foi o quanto ela sofreu o quanto ela lutou e o nome da palestra dela era estamos em obras e quando ela falou estamos em obras isso foi muito forte para mim porque sempre nós estamos em obras mesmo sempre estamos em construção ela teve uma gestação nove meses tudo perfeito tudo maravilhoso e quando chegou na semana de ter neném a última ultrassom descobriu que a bebezinha dela tinha várias má formações então não iria enxergar não iria falar os órgãos estavam todos expostos e essa Thalita lutou muito na UTI e lutando ela pegou infecção e lutando infelizmente a bebezinha dela veio a óbito e ela se questionava muito a Deus por que ter que passar por essa situação ela busca Deus desde nasceu em família evangélica busca desde quando se entende por gente o marido dela também e por que ela tinha que passar por tantas aprovações e foi muito bonito como ela decidiu confiar como ela decidiu colocar nas mãos de Deus e acreditar e depois disso ela teve mais três filhinhas lindas como ela prega a palavra para as filhas como ela ensina dentro do lar dela as menininhas lindas e essa semana eu vi até uma postagem dela falando assim sem oração não tem café da manhã que é muito legal a forma que ela disciplina com amor com humor também então é isso eu não fui muito a fundo na pregação mas foi uma mulher que me inspirou muito e quem não sabe essa semana eu perdi um bebê também e a gente estava gestantes aqui e aí a gente passou por um momento também dessa perda e veio muito forte Thalita na minha memória porque o tanto que ela sofreu o tanto que foi difícil para ela e como ela deu a volta por cima então é bom se inspirar em mulheres assim com humor e fé ela ela reconstruiu a vida dela e está aí pregando para o mundo todo é muito linda a pregação dela eu gosto muito da pastora Thalita não tem muito o que falar não mas foi incrível é vel nada é por acaso né sempre para a gente que a gente não sabe eu estava discutindo sobre o propósito quando ela trouxe que primeiro para descobrir o nosso propósito ela falava interessante é descobrir o que não é o seu propósito então o que não é para você o primeiro passo para quem está perdido eu não sei o que propósito ela orienta o que não é para você é um passo para a gente trazer com reflexão segundo passo que ela dá autoconhecimento quanto mais você se conhece mais você conhece Deus eu achei isso fantástico porque nós fomos treinados para conhecer um Deus mas um Deus distante da gente aquele Deus muito grande e nós ele é muito pequenos e ela traz essa reflexão que quanto mais eu me conheço eu conheço Deus aí ela traz também um outro ponto para descrever o propósito é a disciplina a gente tem mania de fazer uma lista o que é que eu preciso fazer ela trouxe uma didática interessante bote uma lista que você não deve fazer então quando eu boto uma lista eu não devo comer pão eu não devo dormir 5 minutos a mais porque a gente tem mania de ligar desculpa o relógio o relógio aí do soneca ela condena isso é disciplina todos os dias traz também como reflexão o que velho trouxe para a gente aí a questão de fazer oração antes a primeiro horário do dia primeira hora é para a gente fazer essa alimentação com o espiritual então ela traz esses passos para a gente traz também a questão que aí o que velho ela trouxe se você pode adorar Deus no seu momento de dor você pode adorar ele todos os outros dias de sua vida porque que ela trouxe reflexão foi na palestra que ela trouxe foi sobre essa dor que ela perdeu o filho como ela sentiu e ela teve esse diálogo com Deus e Deus falou com ela assim como você está adorando a minha hoje cada vez mais eu preciso que você continue fazendo isso em outros momentos também e aí você vê que ela tem essa força nas pregações ela levanta a multidão ela consegue parece que no processo de perda do filho ela se tornou mais forte ainda ela trouxe essa força e andar na segunda milha ela traz a gente tem a mania de faz um pouco mais apenas um pouco daquilo que era para ser feito e acha que está bom ela fala ande mais se você faz mil faça mil e duzentos se você se botou como meta de ser 100% da empresa seja 110% ande duas milhas a mais isso é é forte para a gente parar de reclamar e fazer mais porque a gente faz uma coisa hoje até o resultado gente eu fiz uma live hoje na próxima live eu quero 10 mil pessoas vai fazer mais live meus amigos todos os dias faz o workshop né Fábio já tem que estar perfeito o meu workshop nós vamos fazer agora caminhar mais milhas se Fábio fez o workshop domingo domingo que vem tem que ter outro Fábio fazer mais consistência então é isso que sair da do nível comum muito forte que eu trouxe aqui que eu aprendi com ela nós precisamos sair do nível comum não temos medo de ser mais mais vai ser mais criticado mas então desafio quem é filho de Deus não nasceu para ser comum tem que brilhar então nós amigos que estamos aqui temos obrigação porque como o Werner trouxe aí nós somos influência com outras pessoas então olha o que você passou a fazer de Verena quantas mulheres essa mulher ajudou a se levantar e estruturar e às vezes nós estamos aqui seis pessoas nós achamos que não somos importantes porque não temos dores na internet mas a gente conseguiu multiplicar um talento na sua empresa na sua casa você está fazendo uma grande obra então é uma mulher retada tem um livro muito bom gente que eu até baixei que é um livro ela tem três livros mas o que eu baixei foi deixe-me apresentar a vocês ela trabalha com muita força identidade e propósito da gente muito bacana vou compartilhar com vocês depois passo para vocês para encerrar depois passa para a bíblia quem quer falar vocês querem passar para a bíblia amigos a bíblia é imenso né mas alguém gosta de fazer uma revisão geral a bíblia na verdade Nirlene todo todo o conteúdo dessa semana muito forte e muito interligado né o o que a gente consegue ver em Ezequiel nada menos do que o que Talita viveu o que nesse filme se conta e que no livro também se relata porque assim é passar pela história de Ezequiel e viver o que Ezequiel viveu não é para qualquer um um dos relatos familiares que a gente vê na vida de Ezequiel é ele perder a sua esposa e Deus falar assim não chore né é uma das coisas ali muito marcante na vida de Ezequiel e a gente vai ver que ele ele inicia o seu ministério e é bem provável que ele seja de família sacerdotal é durante durante a condução do povo de Israel para Babilônia e aí ele primeiro quem foi levado na verdade foi Daniel né com o povo de Israel já estava lá e é bem provável que Ezequiel tenha vivido no mesmo período de Daniel Ezequiel tenha vivido no mesmo período de Daniel só que o ministério de Ezequiel começa um pouquinho depois porque ele é levado e ele vai para os campos de onde está os cativos né e Daniel não Daniel ele é designado a estar dentro dos palácios sendo sendo profeta ali para os os nobres né daquele período ali da prisão babilônica e aí ele passa Daniel por três reinados ou mais e Ezequiel está ali conduzindo o povo e chamando a atenção deles a respeito do pecado do que tinha acontecido e ele vai relatando como foi o aparecimento do Espírito Santo a ele né a presença de Deus para ele né realmente viu Magnovaldo muito forte e assim é preciso de muita fé e outra coisa que a gente vai vendo ali na caminhada de Ezequiel com Deus é ele é aquele diálogo dele com Deus dele falar assim tu sabes o senhor sabe então é ele falar assim poxa eu me submeto ao senhor eu sei que o senhor tem poder mas só o senhor tem poder para fazer tudo isso e que vai ser feita a tua vontade né e principalmente a gente vê ali quando ele chega diante do vale de ossos secos né que isso tudo vai acontecendo e aí Deus vai falando para ele e o que acontece é a submissão dele a Deus né a obediência dele falar assim não eu vou repetir tudo o que o senhor for dizendo para que tudo aquilo que o senhor disser se materialize é o que acontece na nossa vida que a gente tem que praticar muitas vezes é dar ouvido a palavra e ir vivendo ela no dia a dia porque assim muitas coisas elas vão ser materializadas a partir da nossa obediência dos primeiros passos né da caminhada em direção daquilo que Deus diz para a gente estar vivendo isso aí foi o que eu extraí ali de Ezequiel e é um livro muito mais extenso né eu acredito que os colegas aí podem complementar e foi o que eu consegui retirar ali na minha na minha observação vamos lá deixa eu falar um pouco sobre o livro de Ezequiel aqui o livro tem alguns sermões histórias perseguição né profecias que foram cumpridas profecias que não foram cumpridas durante o cativeiro da Babilônia mas é importante a gente ver que Ezequiel ele foi um profeta né que com 30 anos ele começou o seu ministério e ele profetizou 22 anos 22 anos e interessante a gente até fez não sei se foi ano passado que a gente começou a falar sobre os profetas a gente estava na parte dos profetas e era algo assim de certa forma terrível porque o profeta ele encarnava a mensagem né e no no e Ezequiel aqui não foi o não foi assim diferente a gente viu que ele teve que encarnar a mensagem durante várias partes do livro aqui né com com o chamado dele um ao três mesmo que foi o chamado do profeta a experiência da da quarta dimensão e o o objetivo desse livro na verdade é levar os judeus ímpios da época de Ezequiel a arrepender-se para que pudesse evitar o futuro juiz de Deus e incentivar aqueles judeus que eram tementes a Deus a permanecerem fiéis também o livro vem revelar o castigo de outras nações por participarem das rebeliões de Israel e revelar uma futura a futura restauração da nação e o reino eterno do seu Messias na terra então a gente vê que Ezequiel ele foi comissionado por Deus pelo próprio Deus para repreender Israel no cativeiro por causa dos muitos pecados da constante e até a profunda dureza profunda dureza do coração daquele povo contra Deus e a rebelião com a palavra de Deus era um povo muito rebelde ele foi inspirado pelo Espírito Santo que deu revelações diretas para Ezequiel para entregar muitas profecias e profecias até mesmo às vezes não um pouco compreendidas porque tem muitas figuras assim pantomíneas pantomimas né então tem muitas profecias que foram ditas por Ezequiel que exige um pouco mais de de hermenêutica exegese para compreender no contexto a a interpretação de de tais profecias e também falando sobre relacionado ao cativeiro imediato de Israel que a completa destruição que ia ter Jerusalém e as razões porque ia acontecer esse juízo nos 24 primeiros capítulos que são divididos em Ezequiel tem algumas profecias que foram referentes aos últimos dias e segundo profecias de juízo sobre outras nações por participarem dos pecados e as rebeliões então o juízo contra Jerusalém contra Israel e sobre as outras nações também que viria e é interessante que a gente como o Fábio falou aí a gente vê que o profeta naquela época ele tinha que viver a profecia que Deus dava para ele ele era chamado e ele tinha que encarnar aquele personagem ali para poder mostrar para o povo na prática a mensagem que Deus estava querendo trazer para o povo e era muito difícil né porque hoje a gente não vê a gente vê profetas hoje a gente vê muitos profetas que entregam bênçãos que querem entregar chaves e tal mas profetas os profetas no os profetas da Bíblia não eram profetas que traziam geralmente boas mensagens eram profetas que vinham trazer mesmo o juízo de Deus sobre sobre o povo então Ezequiel foi um desses profetas que teve que encarnar e passar por situações muito difíceis aí para trazer essa mensagem tão dura para aquele povo um povo duro de coração também muito duro aquele povo que Deus estava falando mostrando e o povo persistia na dureza de coração excelente explicação é muito bom ter estudiosos aqui conosco nos tirados as camas dos olhos obrigada Tegiane alguém mais gostaria é em Gleide algumas coisas que a gente consegue ver ali também é a a característica bastante marcante entre Ezequiel Daniel e Apocalipse né do de João porque assim tem coisas que o próprio Ezequiel relatou que ainda não aconteceram né e está linkada com com os acontecimentos também que João relata né que é três profetas parecidos né são 200 são 294 profecias não cumpridas ainda 294 profecias que ainda irão cumprir e que Ezequiel já tinha profetizado coloquei aqui um vídeo pra vocês aquele resumido como são vários depois vocês assistam quem assistiu que ele tem alguns resumos muito muito claro na verdade né então meus queridos caso vocês não venham acrescentar não vamos finalizar a nossa noite de hoje vai não ficar sem falar nada Ezequiel ele passou por provações foi foi você tirar de Ezequiel é tipo um deserto na vida porque o Ezequiel passou em Jerusalém não foi fácil não você vê que ele ficou nesse vídeo que mudou ilustração aí fala que ele ficou um ano amarrado deitado de lado se alimentando desse jeito agora você para para analisar a pessoa ficou um ano daquele jeito não é pra qualquer um não o deserto que ele passou vendo e ele via tudo e o povo não acreditava nele no que ele falava o povo adorando outros deuses o povo exaltando outros ídolos pensa aí ele vendo tudo isso e não podia e não podia fazer nada e ele falava e o povo não acreditava o povo daquela época era incrédulo demais e ele era alimentado dando comida na boca dele pensa aí outra coisa que o Fábio citou aí fala também Ezequiel que nos finais do tempo seria desse jeito então que ia construir outra cidade em Jerusalém então tem profecia igual que o Leide falou que ainda não se cumpriu de Ezequiel que vai se cumprir que está ligado ao final dos tempos igual o Fábio falou de Apocalipse e outras outras coisas que acontecem também Ezequiel é lá no 37 quando fala do vale de ossos secos às vezes a gente está passando pelo vale na vida da gente um vale difícil coisas situações difíceis acontecendo mas Deus está com a gente é só a gente crer porque Deus falou para Ezequiel dar a ordem a esses ossos que eles vão levantar e ele foi lá e deu a ordem a primeira ordem dele foi carne e os ossos os ossos teve carne aquele mundo de ossos secos pensa aí se ele não tivesse fé para acreditar que se ele dasse ordem aquilo ali ia acontecer depois que os ossos levantou as carnes teve as carnes ele falou não tem o espírito aí Deus dá outra ordem dá a ordem para esses ossos que o espírito entre na na naringa deles aí os ossos teve espírito você para para analisar a fé de Ezequiel o que Ezequiel o deserto que passou na vida de Ezequiel às vezes passa na minha vida passa na sua vida e só basta a gente crer porque Deus esteve com Ezequiel o tempo todo do lado dele porque ele era um atalaia do Senhor lá naquele naquele lugar naquele cativeiro mesmo no cativeiro o Senhor estava com Ezequiel o tempo todo então essa é a minha contribuição eu não estava observando aqui o que foi na barbearia Fábio aqui no capítulo 38 de Ezequiel essa a imagem do Valde falou sobre o vale de ossos secos no último versículo aqui no 23 diz assim assim eu me engrandecerei e me santificarei e me darei a conhecer aos olhos de muitas nações e saberão que eu sou o Senhor então nós somos fruto dessa profecia né qual uma nação que não viu isso mas ouviu falar né e nós fomos alcançados por essa grande misericórdia darei a conhecer aos olhos de muitas nações hoje nós estamos conhecendo através das escrituras né essas palavras que foram reveladas essas profecias foram ditas essas que ainda serão cumpridas né e saberão que eu sou o Senhor então o Senhor é o Senhor né ele é o Deus que em meio ao vale de ossos secos ele dá vida e quantas vezes nós estamos em ossos secos espiritualmente falando ou quantas vezes nós olhamos para situações para pessoas para vidas que parece que não vai dali não vai sair mais nada não vai ter né possibilidade de vida e aí o Espírito Santo de Deus chega e entra e ele não invade né a pessoa dá esse lugar e aí ele vem e dá vida eu acho tremendo muito bonito muito profundo da forma que Deus se revelou nas profecias lá do livro de Ezequiel essa é a minha contribuição é isso queridos e a fúria de Deus né ele no nove onde teve matança dos pergastos matar velhos jovens tonzelas crianças não chegue perto do homem que está na marca e aí a gente faz com reflexão Magnavaldo trouxe algumas reflexões sobre as pessoas não escutavam deles e hoje será que nós estamos diferentes também isso que trago para a minha reflexão os meus comportamentos que eu tenho feito de diferente qual tem sido o meu papel enquanto cristão enquanto um general do reino então às vezes eu paro para pensar diante de tudo nós estamos vendo aí todo o cenário onde nós estamos vendo o que está falando está certo e essas pessoas fazem de conta que não querem ouvir ou ensurdecem então é um desafio para nós aqui também o avivamento acho que é isso que precisamos fazer esse avivamento de cristãos mesmo assumir nosso papel ao que é eu me questiono muitas vezes o meu papel em que eu não tenho cumprido então é mais reflexão mesmo que eu faço comigo e sobretudo sim quando alguém fala alguns criticam que Deus é vingador ele é justo naquele momento ele fez tudo fez tudo que podia fazer tudo parece que ele falava mostrar para as pessoas toma isso aqui o caminho éterrado e as pessoas cegas surdas aí como é que estava esse coração de Deus então hoje como é que fica o coração de Deus quando ele vê que os filhos amados dele estão se destruindo então é muita eu fico assim é muita tristeza entre o coração de Deus eu sinto isso como ele fica triste quando vê os filhos caminhando por um lado que não é o caminho certo então é essa reflexão sabe queridos antes de finalizar só quero ver com vocês se a semana que vem o nosso Mastermind será presencial e se pode ser na barbearia do nosso general Fábio as portas estão abertas pronto fechado fechado então queridos fechado ok então semana que vem às 19 horas na barbearia vamos fazer o boot então para encerrar nossa noite maravilhosa é muito bom estar aqui o livro de Ezequiel é muito forte em outra questão também viu Mag a gente já leu outros momentos aqui e as falas do apóstolo Paulo fala a respeito da graça barata né de ter cuidado com a graça barata Ezequiel ele vinha muito repreendendo isso porque os profetas diziam que o cativeiro de Israel não ia durar 70 anos né e ele vinha de forma dura repreendendo e falando que ia durar o prazo que fosse necessário e seria os 70 anos né então não é diferente no dia de hoje há muita gente dizendo que Deus me entende do jeito que eu tô Deus me entende então essa característica a gente tem enxergado nos dias de hoje os profetas de hoje que dizem ser profetas alguns né não todo mundo pregando essa graça barata pro povo viver da sua forma libertinosa e quer ser vivido né inclusive tem gente abrindo igrejas né Mag a gente sabe disso pra arrastar multidões pra pra libertinagem que Deus não apoia nunca concordou com isso um dia eu conversando com um amigo aqui me perdoe eu estendei a conversa ele falando que um cristão não pode ter armas não pode saber se defender em relação a algumas agressões aí eu falei ô amigo eu acredito que você não conhece muito bem a respeito da justiça de Deus e a forma como Deus prega as coisas porque se a gente for ver Deus sempre que foi necessário ele exterminou nações só pra você ter ideia então a gente tem que ter essa sabedoria de não ser tão romantizado não romantizar a vida de uma forma muito muito no estilo do eu ia falar uma besteira deixa eu falar não ser essa forma romantizada e saber sim o certo e o errado da coisa e não tem esse negócio de Deus me entende a gente é que tem que entender Deus é isso mesmo Fábio que falou aí tô falando aí lá em êxodo fala 22 quem ferre com ferro será ferido então a palavra tá escrita aí minha bateria acabou obrigado por hoje não vou conseguir nem participar do but o evangélico não pode se defender claro que pode é o livro de Ezequiel tem a ver todinho com a história da pastora né que foi a modelagem todinho porque ela passou sofrimento com a filha dela e o sofrimento com a filha dela não foi fácil não com a primeira filha dela né e tem tudo a ver com a história de Ezequiel porque foi três meses de sofrimento da vida dela e Ezequiel passou esse tempo todo de sofrimento e ela passou um tempão sofrendo com a filha e pensou que não ia ter filho mais né aí depois os exames saiu o resultado depois de tempo dos exames saiu o resultado e ela viu que nem ela nem o esposo tinha tinha problemas né nem ela nem o esposo tinha problemas na relação e aí ele conseguiu ter três teve mais duas filhas e ela leva a palavra do Senhor no Instagram dela ela na rede social dela ela tinha muita gente com a palavra dela ela tem três milhões de seguidores na rede social dela e ela leva a palavra para essas pessoas e sempre ela frisa o negócio da família que tem a ver com o livro só para você ver como é bem casado o negócio tem a ver com o livro da Bíblia com o livro que a gente leu e com a modelagem da Bíblia e com a modelagem dela pensa aí que ela frisa muito o almoço dos pais almoçar com a família ter mais tempo de qualidade com os filhos não só emprego é só trabalho trabalho não ter qualidade de tempo com os filhos muitas vezes hoje as famílias pecam nisso entendeu sai deixa os filhos às vezes com a babá e quem cuida é a babá aprende tudo com a babá entendeu e sai de manhã o filho tá dormindo volta o filho tá dormindo ou vai dormir então hoje em dia acontece muito isso eu sei que aqui em Vitória da Conquista é mais tranquilo mas em São Paulo é mais a vida mais corrida lá acontece muito isso e é isso que é minha contribuição valeu general então bom bom